No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 10 de janeiro de 2019. Neste mesmo dia, em 1987, há 32 anos, nascia o nadador brasileiro César Cielo. E neste mesmo dia, em 2016, há três anos, desencarnava um músico, ator e produtor musical britânico, David Bowie. Justiça bloqueia mais de 45 milhões de reais do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Justiça bloqueia mais de 45 milhões de reais do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anuncia reajuste para servidores em fevereiro. Ministro Dias Toffoli decide que votação para a presidência do Senado será secreta. Prazo para brasileiros se apresentarem no programa Mais Médicos termina nesta quinta-feira. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça cortar a ajuda à Califórnia para o combate de incêndios. Nicolás Maduro assume o segundo mandato como presidente da Venezuela. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou os contratos para a construção de 1.440 unidades do Minha Casa Minha Vida, nas zonas oeste e norte da cidade. Segundo a Prefeitura, o número de pessoas beneficiadas pode chegar a 5 mil. Ao assinar o contrato, o prefeito disse que a equipe vai procurar o governo federal para que o programa seja incrementado na cidade, o que levaria a uma redução de custos. O valor dos contratos chega a 80 milhões de reais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu suspender a interdição dos cinco cemitérios públicos do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A decisão obriga a retomada do funcionamento das unidades municipais e estabelece uma multa de 25 mil reais por dia fechado. O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do MDB, diz que ainda não conhece a decisão judicial, mas que vai fazer o que puder para que a concessionária não controle mais os cemitérios da cidade. E a empresa AGRI Obelisco, serviços funerários, é acusada pela Prefeitura de cobrança de preços abusivos, sonegação fiscal, crime ambiental e desobediência às determinações da vigilância sanitária do município. A Justiça do Rio autorizou o bloqueio de mais de 45 milhões de reais pertencentes ao ex-governador Luiz Fernando Pesão. O político é acusado de receber mais de 11 milhões da FETranspor em troca de favorecimento aos interesses da entidade sindical durante o mandato de 2015 a 2018. De acordo com a decisão, Pesão teve 45 milhões e 600 mil reais colocados sob indisponibilidade, sendo que 11 mil e 400 reais foram por recebimento ilegal, somados a uma multa civil estabelecida em 34 mil e 200 reais, equivalente ao triplo do acréscimo patrimonial de Pesão. A FETranspor informou que colabora com as investigações e que permanece à disposição das autoridades. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o chefe da Casa Civil, Paulo Messina, anunciaram nesta quarta-feira que o funcionalismo da capital vai ter reajuste no dia 1º de fevereiro. O índice exato depende do IPCA, que ainda vai ser fechado, mas a breve indica um aumento de 7,84%. A Prefeitura do Rio não deu aumento para os servidores no ano de 2017. Em vídeo com Messina, Crivella afirma que o Rio está ultrapassando a crise. O prefeito cita a queda de recursos de quase 11 bilhões de reais entre 2017 e 2018, em comparação com os últimos dois anos da administração anterior. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? As crianças com idades entre 6 e 10 anos podem participar das aulas de balé infantil da Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero, em Anchieta. As lições acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 3 da tarde. A atividade é gratuita. Outras informações sobre esse e outros cursos oferecidos no local também de graça podem ser obtidas pelo telefone 2148-0813. A Lona Carlos Zéfero fica na Estrada Marechal Alencastro, em frente à Estação Ferroviária. Neste sábado começa o Festival Downtown Sunset. A partir do dia 12, a Praça Central do Shopping Downtown recebe 5 shows gratuitos. As apresentações contam com a cantora Klau, Sandra de Sá e Elas, Felipe Reti, Detonautas e CPM22. Abrindo a programação, a cantora Klau sobe aos palcos neste sábado. No repertório estão as músicas Pouca Pausa, Relaxa e Me Sentir. A festa segue até o dia 9 de fevereiro e é a banda CPM22 que fecha o evento. Os shows acontecem sempre aos sábados, a partir das 7 da noite. O palco de apresentações fica na Praça Central do Shopping Downtown, na Avenida das Américas nº 500, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O Museu de Arte Moderna do Rio apresenta a exposição Antônio Dias, o Ilusionista. A mostra é uma homenagem ao grande artista Antônio Dias e vai reunir mais de 50 obras. Às quartas, a entrada é gratuita. Já nos demais dias, o ingresso custa R$ 14,00. O local funciona de terça a domingo e o endereço é a Avenida Infante Dom Henrique, nº 85, no Parque do Flamengo, Zona Sul da cidade. O Teatro Vanucci está com a peça O Livro dos Espíritos em cartaz. O espetáculo é inspirado no livro homônio de Allan Kardec e é uma adaptação de passagens específicas de vida do educador, escritor e tradutor francês. A trama conta, desde o momento em que são apresentadas as experiências mediúnicas, o amodrecimento da fé, até a decisão de publicar o primeiro livro sobre a doutrina espírita, chamado O Livro dos Espíritos. A peça acontece toda quarta-feira às 8 da noite e quinta às 6 da tarde. O ingresso custa R$ 70,00. O ingresso é Rua Marquês de São Vicente, nº 52, dentro do Shopping da Gávea, na Zona Sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói têm céu claro. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. A Advocacia-Geral da União obteve uma sentença arbitral para determinar que o Grupo Libra, que atua no Porto de Santos, pague R$ 2 bilhões aos cofres públicos. Este valor é referente aos repasses previstos no contrato de exploração da área do Porto, que deixaram de ser pagos pela empresa em função de discordâncias com o contrato de concessão com a Companhia Docas do Estado de São Paulo. A AGU afirmou que esta foi a primeira vez que o órgão participou voluntariamente de um procedimento arbitral no país, que colocou fim a nove ações judiciais que poderiam levar ao pagamento de uma indenização de aproximadamente R$ 6 bilhões à empresa portuária. O governo federal vai fazer uma auditoria em R$ 2 milhões de benefícios pagos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que tem indícios de irregularidade. O anúncio foi feito pelo secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, após uma reunião no Palácio do Planalto para tratar da medida provisória de combate a fraudes no Instituto. Esta medida deve ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro até segunda-feira. E segundo o secretário, o mutirão pode gerar uma economia significativa aos cofres públicos. O texto da MP foi submetido à avaliação do presidente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu que a votação para a eleição da nova mesa diretora do Senado deve ser secreta. A decisão foi tomada pelo ministro em função do período de recesso no Judiciário. A decisão de Toffoli vale até o dia 7 de fevereiro, quando o plenário do STF deve decidir se referendo a sua liminar. Na decisão, o presidente aceitou o recurso protocolado pelo Solidariedade e o MDB para derrubar a decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio, que no dia 19 de dezembro aceitou um mandado de segurança do senador Lesier Martins, do PSB, que determina a votação de forma aberta. Assim como na Câmara dos Deputados, a eleição para o comando do Senado está prevista para o dia 1º de fevereiro. O prazo para médicos brasileiros com registro para exercer a profissão no Conselho Regional de Medicina se apresentarem nos municípios para atuar no programa Mais Médicos termina nesta quinta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 1.707 profissionais inscritos nesta etapa de seleção que substitui médicos cubanos que trabalhavam no país. Se nenhum médico desistir de comparecer às cidades selecionadas, ainda vão restar 842 vagas no programa. Elas vão ser oferecidas na próxima etapa da seleção para profissionais com diploma estrangeiro. E segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 10.205 médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior completaram a inscrição de participação no Mais Médicos. No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A busca por veículos fósseis cada vez tem havido redução e agora está sendo uma das pretensões por uma das mais tradicionais marcas de motocicletas, a Harley Davidson. A empresa norte-americana anunciou a Livewire. Sua primeira moto elétrica finalmente está em pré-venda. A partir de agora, a Harley deverá trabalhar para mostrar aos seus consumidores que o novo veículo de duas rodas não vai ficar para trás das motos convencionais. A concessionária ainda publicou em sua conta no Twitter o lançamento do modelo. Falando ainda sobre o mundo dos automóveis, a concessionária Ford anunciou o seu novo sistema que estabelece a comunicação entre os carros e também desses veículos com os pedestres e as vias. Sinais de trânsito e alertas rodoviários também são reconhecidos e conectados pelo CV2X. As informações são compartilhadas em tempo real. O carro pode enviar automaticamente alertas sobre trechos em obras ou objetos na via. Segundo executivos da Ford, a tecnologia vai estar presente em todos os automóveis vendidos pela empresa nos Estados Unidos a partir de 2022. Para deixar os fãs ainda mais animados, a Netflix lançou um canal no YouTube que é exclusivo para a produção de animes. O Netflix Power, como é chamado, se tornou o local oficial para obter informações sobre animes exibidos pela plataforma. Power deverá funcionar de forma bem parecida com os canais genéricos do segmento animativo, mas será focado apenas nas produções que existem na plataforma de streaming. Os animes são animações produzidas por estúdios japoneses. E para fechar, o levantamento feito pela Universidade de Nova York e Princeton indicam que pessoas com mais de 65 anos são de longe as que mais compartilham as famosas fake news ou notícias falsas nas redes sociais. Segundo a pesquisa, os usuários compartilham conteúdos falsos com mais frequência, independentemente da educação recebida, gênero, raça, receita mensal e outros. Entretanto, no relatório não há uma entrega de conclusão definitiva sobre os motivos de pessoas mais velhas compartilharem as fakes em números extremamente superiores. No entanto, os analistas apontam que um dos motivos estaria a pouca habilidade no ambiente digital para sacar uma fake news. E essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje é em 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,6873 para compra e R$ 13,6896 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2533 para compra e R$ 4,2578 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E inflação de dezembro medida pelo IGPM. O índice geral de preços do mercado foi de menos 1,08% e a Bovespa opera em alta de 1,72%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um incêndio que atingiu um prédio antigo em Toulouse, no sudeste da França, deixou pelo menos 19 pessoas feridas, sendo que duas em estado de urgência absoluta. O edifício de quase quatro andares desabou parcialmente. Por isso, o imóvel e o hotel vizinho precisaram ser esvaziados. De acordo com os bombeiros locais, 72 pessoas foram atendidas pelos socorristas. 17 feridos foram levados para o hospital da região. Segundo o jornal Le Monde, o coronel Sylvain Gergold afirmou que o fogo se espalhou muito rápido pelas escadas, provocando o desabamento parcial do imóvel. E o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, deu como certo o segundo encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente norte-americano Donald Trump. Durante o tradicional discurso de Ano Novo, Moon afirmou que a cúpula será realizada em breve. O presidente sul-coreano afirmou que o diálogo é para conseguir a paz e o fim do programa nuclear da península coreana, que segue se expandindo neste momento e vai acelerar ainda mais este ano. Suas declarações acontecem depois da quarta visita de Kim à China, onde ele se encontrou com o presidente Xi Jinping. Na reunião de Singapura, Estados Unidos e Coreia do Norte concordaram em trabalhar pelo fim do programa nuclear do regime norte-coreano. Ainda sobre Donald Trump, o presidente norte-americano, ameaçou cortar a ajuda federal de emergência enviada à Califórnia após devastadores incêndios, até que o Estado se comporte de forma adequada. Até o momento, não se sabe se o líder norte-americano já ordenou o corte de fundos ou como isso vai acontecer na prática. O alerta amplia as tensões de Trump com as autoridades da Califórnia sobre a responsabilidade pelos incêndios, inclusive os de novembro, que vitimou 80 pessoas e se tornou o pior da história do Estado. Enquanto Trump acha que o problema é a má gestão, os democratas que governam a Califórnia consideram que isso se deve, em grande parte, aos efeitos das mudanças climáticas. Nicolás Maduro assume nesta quinta-feira o seu segundo mandato como presidente da Venezuela, quase oito meses após vencer, com quase 70% dos votos. A vitória veio após uma disputa fortemente boicotada pela oposição e acusada de irregularidades. No seu novo mandato, não terá o reconhecimento da Assembleia Nacional Venezuelana e de diversos países. Porém, ele conta com o apoio do Supremo Venezuelano, que vai conduzir sua posse e a lealdade da Força Armada Nacional, declarada pelo ministro da Defesa. Contrariando a Constituição, a posse não terá um juramento do presidente perante a Assembleia Nacional. E, além disso, o órgão não reconhece a legitimidade de sua eleição e não aceita sua autoridade. Ministro da Educação anula a decisão que retirava a exigência de livro escolar sem erro de revisão. E o repórter João Paulo Machado tem mais informações. O Ministério da Educação decidiu nesta quarta-feira tornar sem efeito as alterações no edital para livros didáticos, que serão entregues em 2020. Publicado no dia 2 de janeiro, o edital abolia a necessidade dos materiais conterem referências bibliográficas. Também foi retirado do documento o item que impedia publicidade e erros de revisão e impressão. Através de nota, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, afirmou que o MEC reitera o compromisso com a educação de forma igualitária para toda a população brasileira. No documento, Vélez Rodrigues desmente qualquer informação de que o governo Bolsonaro e a atual gestão do MEC decidiram retirar trechos que tratavam sobre correção de erros nas publicações violência contra a mulher, publicidade e quilombolas de forma proposital. Ainda segundo o Ricardo Vélez Rodrigues, o documento, publicado anteriormente, foi produzido pela gestão do antigo governo e enviada ao FNDE em 28 de dezembro de 2018. Reportagem, João Paulo Machado. Desempenho escolar poderá ser critério para ingressar em faculdades. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Um projeto de lei do Senado quer que o desempenho escolar do aluno durante os ensinos fundamental e médio seja um dos critérios para ingressar no ensino superior, tendo peso igual ao da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo a agência Senado, por enquanto, a matéria está em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde aguarda a designação de um relator. O autor do projeto, o ex-senador Ayrton Sandoval, afirma que o objetivo da proposta é contribuir para a melhoria do ambiente do ensino-aprendizagem durante a educação básica, especialmente no ensino médio. Além disso, segundo o autor do PLS, a medida vai motivar os estudantes a se dedicarem mais durante todo o período escolar. Esse projeto muda a lei de diretrizes e bases da educação nacional e exige que o histórico escolar seja um dos critérios de aprovação nos processos seletivos de universidades e faculdades. Caso o projeto de lei seja aprovado na Comissão de Educação e não haja recursos para votação em plenário, segue para análise na Câmara dos Deputados. Reportagem Cíntia Moreira. Paulo Guedes diz que proposta da reforma da Previdência vai incluir capitalização e a repórter Taina Ferreira tem mais detalhes. Nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o governo incluirá a previsão de um regime de capitalização na proposta da reforma da Previdência, que deve ser enfiado ao Congresso Nacional em fevereiro. A capitalização citada pelo ministro é uma espécie de poupança que o próprio trabalhador faz para segurar a aposentadoria no futuro. Atualmente, o regime utilizado é o de repartição, na qual o trabalhador ativo paga os benefícios de quem está aposentado. Para Paulo Guedes, o atual sistema está condenado e a nova reforma do governo é profunda e irá democratizar o sistema previdenciário, além de estimular o crescimento e aumento da produtividade. Paulo Guedes deu essa declaração após se reunir com o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni. De acordo com Paulo Guedes, esse texto contra fraudes e privilégios vai gerar uma economia de 17 a 20 bilhões de reais por ano. Reportagem Tainá Ferreira. Presidente Jair Bolsonaro confirma a saída do Brasil do Pacto Global para Migração. Mais detalhes com o repórter João Paulo Machado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou a decisão de retirar o Brasil do Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular da Organização das Nações Unidas, a ONU. Utilizando-se do Twitter, o presidente escreveu na manhã desta quarta-feira que o Brasil é soberano para decidir se aceita ou não migrantes. E quem, porventura, vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes, bem como deverá cantar nosso hino e respeitar nossa cultura. Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu através de Telegrama para que os diplomatas brasileiros comuniquem às Nações Unidas a saída do Brasil do Pacto da ONU. No documento, o Itamaraty diz ainda que o Brasil não deverá participar de qualquer atividade relacionada com o pacto ou sua implementação. A decisão brasileira de deixar o pacto já havia sido anunciada tanto pelo presidente Jair Bolsonaro como pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. No dia 10 de dezembro do ano passado, usando as redes sociais, Araújo classificou o pacto como um instrumento inadequado para lidar com o problema migratório. O ministro defendeu que a imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país. Reportagem João Paulo Machado. Rio Esportivo Olá, Adriano Dizimir Osmar Salles. Flamengo inicia a pré-temporada na Flórida Cup e vocês dois, como sempre, vão contar tudo para a gente agora. Exatamente, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar do Flamengo em 2019 no time profissional. Verdade, o Flamengo que inicia em 2019. Eu acho que podemos até dizer que é a temporada mais difícil que vai ter diante das cobranças que vão ser feitas de todas as várias. A expectativa está lá em cima e o técnico Abel Braga tem nesta noite às 10 horas a oportunidade de mostrar o seu serviço. O Flamengo joga contra o Ajax da Holanda. Esse jogo que vai acontecer às 10 horas como eu já disse pelo horário brasileiro de verão é a primeira chance que o Flamengo tem para montar o seu time não só para o estadual mas também para o restante da temporada. Ontem o técnico Abel Braga realizou seu último treinamento antes dessa partida fez algumas mudanças a tendência segundo informações das pessoas que estão acompanhando o Flamengo lá em Orlando é de que o Diego vai assumir as funções do Lucas Paquetá que foi vendido para o Milan e o Rodolfo vai fazer dupla com o Leo Duarte de início já que o Hever não está mais do Flamengo foi para o Atlético Mineiro. Se isso se confirmar tente até que a escalação do Flamengo seja Diego Alves no gol Pará Leo Duarte Rodolfo e René Willian Arão Coediar Diego Everton Ribeiro Vitinho e Uribe lá na frente. É a tendência é que o Flamengo até bote também outros jogadores ao longo da partida deve ser um time no primeiro tempo e outro time no segundo tempo já que é um jogo amistoso e pode fazer até 11 substituições em jogos desse tipo. Então o Flamengo está aí aproveitando o momento a experiência de lá nos Estados Unidos já tinha um tempo que o Rubio Negro não ia para os Estados Unidos e fazer um jogo com o time europeu de tanta tradição como o Ajax que é teta campeão da Liga dos Campeões tem uma grande história vai ser um grande jogo e para começar a temporada para ele porque o Ajax está em meio de temporada está naquela parte acaba o primeiro turno aquela folga aquela folguinha para começar o segundo turno do campeonato holandês já o Flamengo vai iniciar a temporada e o que me chama a atenção é o Diego Alves voltar o gol como titular porque eu achei que seria o César você ia manter ele já que ele foi bem na reta final do campeonato brasileiro verdade o Diego Alves tinha toda a bagagem da experiência ele estava dando conta do recado ele não foi afastado por questões técnicas e por questões até de relacionamento com o antigo treinador do Olival Júnior com a antiga diretoria ele deixou isso bem claro mas a importância é destacar que ele não pediu desculpas em nenhum momento na justificativa isso faltou bastante e se a gente for montar o time que deve entrar na segunda etapa você citou aí pode ser que o Flamengo venha no segundo tempo com o César ou o Diego Alves no gol ainda tem essa definição Rodinei ou Clebinho na lateral direita a dupla de zaga formada por Dantas que é um jovem da categoria de base e o Rodrigo Caio que é o primeiro reforço e o Trauco no lugar do René pode ser também que o Trauco jogue no meio campo como a Bel Braga já desejou ele ter essa função e na zaga tu acha que vai ser o Rodrigo Caio ou o Rodolfo titular junto com o Leandro Duarte é até o que a gente estava conversando dias atrás né o Miro porque o Rodolfo ele é um excelente zagueiro isso a gente não tem dúvida o que pesa contra ele é principalmente as lesões ele vem de uma lesão jogou a última rodada contra o Atlético Paranaense e ele começa agora na nova temporada a gente espera que ele consiga manter a regularidade de partidas e que não fique boa parte do seu tempo nesta temporada no departamento médico essa é a expectativa é, o Abel Braga não vai trabalhar com 11 titulares vai fazer o elenco por vários torneios que o Flamengo tem no ano Campeonato Estadual Libertadores Copa do Brasil e Brasileiro então aos poucos vai votar nos jogadores assim então pelo jeito só adaptar o elenco um com o outro verdade e aliás o Flamengo você falou da Libertadores pode ser que o técnico Abel Braga utilize a força máxima durante o primeiro turno do estadual depois as datas dessa competição elas não coincidem com os jogos da Libertadores já que começa em março e em março vai estar no meio da Taça Rio praticamente é, a Taça Guanabara vai ser rapidinho porque em duas semanas já vai se resolver quem são os classificados para jogar a semifinal e a final verdade e no meio da Taça Rio acho até podemos até dizer na reta final foi até aqui a data o Flamengo já tem as suas primeiras partidas na Libertadores contra a equipe do São José lá na Bolívia e depois contra a equipe da LDU no Maracanã para você ter ideia o Campeonato Estadual começa no dia 20 19 e 20 é a primeira semana do Estadual o Flamengo está no dia 20 já no outro semana seguinte dia 27 já tem um clássico com o Botafogo e nesse meio termo ainda tem um jogo na quarta-feira na terça-feira no caso com Boa Vista então até os clássicos estão bem assim uma folga que é raro no campeonato tão disputado assim como é a temporada dos times de cariocas então ter uma folguinha nesse início antes da Libertadores é para se aproveitar verdade você falou a gente está falando do time que deve entrar na segunda etapa pode ser também que no meio campo a gente dando continuidade aqui olharão cedo o espaço para o Ronaldo jovem da categoria de base e o Hugo Moura também da categoria de base Ronaldo a torcida pediu muito para ser experimentado verdade foi muito bem na base o Coedja também pode sair ou para entrar o Pires da Mota que veio durante a pré-temporada do meio da temporada e o Jean Lucas que pode ir para o Santos dependendo do que acontecer na negociação com o Bruno Henrique Pires da Mota que a torcida está torcendo para melhorar o futebol porque ele não chegou no meio da temporada e não conseguiu responder mas ele vai ser um grande reserva para o Coedja ainda mais quando ele for convocar para a seleção da Colômbia em jogos das eliminatórias tem Copa América vindo aí vai precisar dele sim muito nessa temporada verdade e lá na frente o Berrio vai entrar no lugar do Everton Ribeiro tudo indica o Lucas Silva assumiria as funções do Diego e o Thiago Santos no lugar do Vitinho e lá na frente Henrique Dourado conhecido pelo técnico Abel Braga e também o jovem Vitor Gabriel que foi um dos destaques do Flamengo nas categorias de base no ano de 2018 é o Flamengo que ganhou a Copinha em 2018 e está defendendo o título nesse ano no torneio em São Paulo então está puxando muita gente do elenco campeão que vai jogar esses amistosos e dar mais experiência em rodagem e o Berrio também é interessante porque como ele foi tanto tempo parado por causa daquela lesão grávida que ele tem em 2017 só voltou na final da temporada de 2018 é bom que ele joga para ganhar ritmo verdade vamos falar então dos outros clubes o Botafogo iniciou um processo de negociação para renovar o contrato do Meia João Paulo por mais três temporadas até o ano de 2022 ele que voltou na reta final do Campeonato Brasileiro para adquirir condições físicas deve ter dado continuidade a esse processo durante essas férias e quer voltar com tudo nesse ano que está iniciando agora para os clubes do Rio de Janeiro é uma boa renovação o João Paulo que durante o início da última temporada ele foi um dos grandes nomes do time do Botafogo o Botafogo quando perdeu ele que isso foi aquela grave lesão contra o Vasco da Gama na última rodada da Taça Rio sofreu muito na parte defensiva tanto que teve muito Vasco e o Botafogo que eram para cá de 3x2 para um dos lados o Botafogo estava sofrendo muitos gols porque todo o volante que o Otavari não conseguia fazer aquele preenchimento ofensivo e aquela parte da marcação na parte defensiva como ele consegue fazer muito bem então é uma boa para o Botafogo sim renovar o contrato dele até porque a torcida também gosta dele no último jogo do Botafogo no Brasileirão de 2018 toda hora ficou gritando para ele entrar no jogo porque era a primeira partida dele que poderia jogar mesmo realmente então foi uma boa oportunidade para o Botafogo para tentar renovar e depois fazer caixa pois é no Vasco da Gama o time fez uma proposta ao Paranaclube para contar com o volante Johnny Lucas de 18 anos ele que aguarda uma resposta por parte da equipe do Paraná até amanhã para se apresentar o Vasco da Gama e a equipe de São Gerardo ainda tem uma concorrência que é o futebol estrangeiro diversas equipes já procuraram o jovem atleta o Paraná está querendo vendê-lo para o futebol estrangeiro para arrecadar um pouco mais de grana e o Vasco tem que ter essa pequena concorrência pela frente é o Vasco vai ter que ter a lábia para conseguir convencer os dirigentes do Paraná porque como o Paraná foi rebaixado e o jogador ainda tem 18 anos vai ser uma grande ponte de renda para o clube disputar a Série B desse ano porque como é novo ainda com certeza vai vir algum clube europeu com um caminhão de dinheiro então vai precisar para conseguir manter um elenco justo para 2019 verdade e no Fluminense o time realizou ontem o seu primeiro jogo treino vencendo a equipe da Cabo Frens por 1 a 0 o gol foi marcado pelo volante Dodge e o técnico Fernando Diniz montou uma base para o time que deve ser que ele vai utilizar nesse estadual que vem pela frente o Rodolfo do gol Ezequiel, Digão e Banhas e Marlon Ayrton, Bruno Silva e Matheus Gonçalves Everaldo, Luciano e o Johnny Gonçalves mesmo trocando de técnico o Fluminense a gente pode perceber que não vai mudar o seu tom ofensivo sim, vai continuar do mesmo jeito que em 2018 na parte ofensiva mas a minha única dúvida é se os jogadores vão se adaptar ao jeito do Fernando Diniz Fernando Diniz prioriza muito a posse de bola geralmente os times do Fernando Diniz tem mais de 60% da posse de bola é meio parecido com o que o Guardiola faz lá na Europa devido às proporções mas ele gosta desse estilo de jogo de ter a bola não dar chutão sempre priorizar ter a posse tanto que ele foi assim que ele brilhou no Aldax o grama Osasco Aldax em São Paulo conseguiu ser vice campo paulista perdendo por Santos e também brilhou um pouco no Atlético Paranense só que teve uma fase que perdeu 3, 4 jogos e foi demitido pois é vamos observar então o desempenho dos clubes cariocas ao longo desta pré-temporada por hoje é só Amiro correto e amanhã nós voltamos então com outros destaques esportivos até lá Até amanhã Adriano Dias e Miros Marçales Até amanhã meninos No Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje Justiça bloqueia mais de 45 milhões de reais do ex-governador do Rio Luiz Fernando Pesão Prefeito do Rio Marcelo Crivella anuncia reajuste para servidores em fevereiro Ministro Dias Toffoli decide que votação para a presidência do Senado será secreta Prazo para brasileiros se apresentarem no programa Mais Médicos termina nesta quinta-feira Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça cortar ajuda à Califórnia para o combate de incêndios Nicolás Maduro assume o segundo mandato como presidente da Venezuela Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens João Paulo Machado Cíntia Moreira Tainá Ferreira E Miros Marçales Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Fabrício Ferreira Coordenação de Jornalismo Lurânio Vim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro Obrigado.